A divisão do jogo com o Sacavenense, Tiago Feiteira, mais uma semana depois de uma sequência de três vitórias consecutivas, como é que está o sentimento da equipa? Sentimento positivo, três vitórias consecutivas dá ânimo, dá muita confiança à equipa e é continuar à manhã, vamos à procura da quarta. E esta semana de trabalho, como é que correu? Correu bem, trabalhar sobre vitórias é sempre melhor do que sobre derrotas. Nós atravessámos uma fase difícil, ultrapassámos bem e agora temos uma fase positiva, é continuar. Se caminhar-se uma equipa com algumas mudanças, já no comando técnico, também alguns reforços, estamos alerta para tudo o que possa acontecer? Sim, analisámos o adversário, um adversário difícil, mudou de treinador há pouco tempo, com algumas cargas novas na equipa, mas analisámos, sabemos os pontos fortes e os pontos fracos e vamos com tudo para alcançar os três pontos. Temos contato sempre com os adeptos, até nas locações mais longas, o importante também aqui é contar não só com os adeptos habituais, como também a CLAC que tem sempre feito presença em casa. Sim, é muito importante o apoio dos nossos adeptos, seja em casa, seja fora, mas aqui no nosso estádio é comparecer e apoiar que nós tudo faremos para alcançar a vitória. Mr. Tiago Zorro, mais um jogo este, depois de uma sequência de três vitórias consecutivas, que também fazem parte do melhor momento da equipa nesta época em termos de resultados. É verdade, é uma realidade, estamos num bom momento, principalmente em termos de resultados, queremos já continuar a esse bom momento, seria mentira da minha parte dizer o contrário, mas esperamos um jogo difícil, contra uma equipa que nos parece uma equipa organizada, com a ideia bem definida, com uma mudança de equipa técnica há boas três semanas, a tentar que as mesmas ideias sejam implementadas e assimiladas pelos jogadores, e por isso mesmo esperamos um jogo de grau de dificuldade no favo. Mr. Cavenense, precisamente, mudanças de treinador e também, neste caso, alguma entrada de jogadores, o que perguntei também ao Feiteira, foi, a equipa está, claro, alerta para tudo o que possa acontecer? Sim, estamos avisados, estamos concentrados, acima de tudo, naquilo que é o nosso trabalho, é nisso que nos temos que focar e é isso que nos temos que agarrar neste momento e procurar fazer o melhor no domingo. A semana de trabalho ocorreu dentro da normalidade? Sim, dentro do normal. A equipa apresenta índices de confiança elevados, jogadores bem neste momento, comprometidos, focados naquilo que é o trabalho e naquilo que é o objetivo para o domingo e trabalhámos em função disso mesmo. Portanto, queremos voltar a casa, queremos dar os três pontos aos nossos adeptos e somar-nos. Mr. E uma palavra para os adeptos que também voltaram a marcar presença no jogo fora, no momento. É que tem sido um hábito e tem sido um pouco repetido da minha parte, mas acima de tudo é pedir esse mesmo apoio, agradecer o apoio que temos sentido em todos os momentos e apelar a que possam vir, a que possam estar presentes, porque os jogadores gostam, os jogadores querem sentir esse apoio, têm sentido e nós tudo podemos fazer para que as coisas resultem. Obrigado.